Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor, dicas para evitar o desperdício de alimentos. Tente ir ao mercado no dia de descontos e escolha as frutas da época, que são mais baratas e mais saborosas. Ao invés de comprar a comida pronta, pegue seus ingredientes favoritos e cozinhe em casa. É mais barato e você vai poder temperar do seu jeito. Se sobrar comida, seja criativo. Faça receitas que aproveitem as sobras. O indicado é cozinhar apenas a quantidade certa que será consumida, mas em caso de sobra, congele sempre que possível. Acompanhe mais dicas na semana que vem ou veja mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.